Vídeo 3, respondendo perguntas sobre cinema. Se tiver algum comentário, deixa nesse vídeo que no próximo eu respondo sua pergunta. A ideia aqui é responder perguntas sobre cinema da forma mais rápida e sem filtro possível. Então eu não vou tentar agradar ninguém, eu vou falar o que eu penso mesmo. Se tiver alguma ideia, deixa aí que no próximo eu respondo, não tem dúvida nenhuma. Primeira pergunta, assistiu RRR? Eu, sinceramente, não sei o que você está querendo dizer. Aquele filme, Na Idade da Pedra? Diretor mais influente do século XX? Ah, e é difícil, porque o século XX começa no começo do cinema, é praticamente toda a fase do cinema, né? É muito amplo, então dá pra dizer, talvez, pela quantidade de coisas que foram descobertas por ele, o Méliès seja o mais influente. Qual é a sua opinião sobre Alita, anjo de combate? Eu não me animei muito não, não assisti, eu já até esqueci. Cidade de Deus ou Tropa de Elite? Olha, Cidade de Deus. O Tropa de Elite é ótimo, mas ele tem um probleminha na edição ali, que foi corrigido através da edição, que não é necessariamente um defeito, mas pra mim o Cidade de Deus ganha por ser mais redondo. Melhor filme da década de 90? Ah, nossa, isso é difícil, porque década de 90 é década do Sonho de Liberdade, Além da Linha Vermelha. Fora o tanto de ouro que a Disney lançou nesse ano, né? Hércules, Tarzan, A Bela e a Fera, o Toy Story, Mulan também, meu Deus. Mas assim, ó, pelo coração, tá? Pra mim, Titanic. Titanic marcou demais. Três melhores fotografias do cinema. Olha, eu prometi que eu não iria falar mais de Laurence da Arábia nesse canal, tá? Então vamos lá. Além da Linha Vermelha, Era Uma Vez no Oeste e Bear Lindon. Você concorda que o diretor é, de fato, o autor do filme? Então há quem diga que, na verdade, o autor seja o roteirista. Mas pra mim, essa relação entre roteirista e diretor é uma relação muito parecida com, por exemplo, um escritor de uma piada e quem conta a piada. Porque o intérprete, dependendo do intérprete, por exemplo, você coloca a melhor piada na minha boca, eu garanto que eu consigo estragar ela. Então acaba que o diretor é como se fosse o intérprete da piada. Você entende? É como se ele tivesse a capacidade de estragar um bom texto e também de salvar um bom texto. Porque tem muito intérprete de piada que conta uma piada péssima e que você é mó de rir. Por isso, eu acredito que, como a influência do diretor é a maior do setor criativo de um filme, ele tem a maior responsabilidade pela obra em si, eu acredito que ele é o autor da coisa toda, sim. Quais são meus filmes favoritos desse século? 2000 pra frente. Nossa, teve Brokeback Mountain, teve a obra-prima do Herzog, o Homem-Urso, Trama Fantasma, La La Land, eu adoro. O Senhor dos Anéis, que é indiscutível a influência dele. Eu não sei responder isso, sinceramente. Qual é a diferença entre um produtor e o produtor executivo? Olha, o produtor, é simples, o produtor libera o dinheiro e o executivo executa. Como assim? Ele vai pegar o texto, as ideias do diretor, e ele vai analisar pra ver se é possível fazer aquilo com o dinheiro que tem. Ele vai tentar ver se é possível, por exemplo, criar a merda do navio inteiro ou se vai precisar de uma tela verde. Então ele vai adaptar coisas e não estragar por completo a ideia inicial, entende? Enquanto o diretor tá ali preocupado com a questão criativa mesmo, ele vai tá nesse lado mais burocrático de ver o que dá e o que não dá. E se for o caso, não dá, ele que vai ser o cara que vai tentar correr atrás de mais dinheiro. Um livro que, na sua opinião, não tem como se tornar um bom filme? Olha, eu não tenho muito isso, não. Eu acredito que qualquer livro pode se tornar um bom filme, vice-versa. Quando você assiste um filme, tem algum tipo de ritual? Qual é a minha opinião de assistir filmes em mobile ou no PC? Então, o meu ritual era mais forte antigamente, quando eu tava começando a assistir filme. Sempre eu sentava, eu dormia, eu não tava acostumado em assistir 4 horas de filme, por exemplo. Então, eu literalmente, tá? Isso não é figura de linguagem. Eu assistia filme sentado no chão, bebendo café e comendo pipoca. Foi a minha forma de aguentar filmes como 1900, Bernardo Bertolucci, enfim, tudo filme grande, eu fazia isso. Hoje eu parei com isso. Claro, beber café às 4 da manhã não é nada saudável, não. Hoje o que eu faço é, eu nunca assisto filme deitado, eu sempre assisto sentado, provavelmente numa cadeira. Às vezes eu faço uma pipoca ou fruta, eu picoto uma maçã, uma laranja e vou comendo durante o filme. E sobre assistir filmes no celular, assim, ele fica ali. O problema do celular é que ele fica te lembrando que ele existe. Toda hora aparece uma notificação, ele treme, é um saco. Eu mesmo, pra você ter uma ideia, eu nem celular eu tenho. Agora, assistir filme no PC, assim, desliga a Steam pra parar de ficar aparecendo notificação, né? É, assistir direito, só isso, não tem problema nenhum. Eu não tenho essa bobagem de achar que filme tem que ser assistido em tela grande, no cinema. As maiores experiências cinematográficas, elas se dão, às vezes, na coisa mais simples, sabe? Qual é o meu filme favorito de cada década, de 1920 pra frente? Vamos lá, década de 30, O Vento Levou, 40, Tesouro Serra Madre, 50, Doze Homens e Uma Sentença. Década de 60, o filme que eu falei que eu não vou mais citar aqui, que começa com Laurence e termina com Arábia. 70, fudeu, né? Porque Estranho Ninho, Poderoso Tia Fã, enfim. 80, Amadeus, 90, Titanic. Ai, meu Deus, é difícil fazer isso. Posso fazer um pedido? Faz um vídeo sobre o filme Para Sempre Liliar. Olha, deixa comigo que eu vou fazer um vídeo completo só sobre esse filme. Eu não vou falar dele aqui agora. Provavelmente, depois desse vídeo, eu o faço, tá? Só fazendo o adendo, tá? Fora do assunto, inclusive. Mas esse filme, o Lilia Para Sempre, o Lilia Forever, ele é um filme alemão que ele abre com uma música da banda alemã, o Hamstein. A música chamada My Hands Brand, né? Ela abre com essa música, eu adoro essa música. E agora, recentemente, eu viajei pra Curitiba, eu tive a oportunidade de ver um show, um tributo do Hamstein. E essa banda, que chama Man Tail, né? Eu vou até deixar o contato, se tiver a oportunidade de ver, vai ser muito interessante. Eles estavam finalizando o show, eles não tinham tocado essa música ainda. Daí eu conheci ela através do filme, né? E aí eu chamei o guitarrista, eu falei, pelo amor de Deus, eu vim de Minas Gerais, toca essa música, né? E não foi que eles tocaram, né? No final, foi a última música, foi a coisa mais interessante. Deu uma moral lá pra eles, seguir no Instagram, enfim. Mas sobre o filme, eu vou falar dele certinho num próximo vídeo, espera que eu faça ele. Você se sente obrigado a ver algum filme, sim, claro. Quando você tem a intenção de estudar, você tem uma certa obrigação. É tipo, um professor de história, ele tem a obrigação de saber o que foi a Guerra Civil Americana. Então, assim como um cineastro ou um professor de cinema, quando você tem essa intenção de levar isso pra sua vida, como profissão, você tem a obrigação, sim, de conhecer, pelo menos, os principais filmes da história. Quando eu digo os principais, vai ser em média de 400, 300 filmes, tá? Não é assistir Clube da Luta, Matrix, é achar que formou, não. Helena fez uma grande pergunta aqui, eu vou responder rapidamente, sem justificar pra não estender muito, tá? Aquele esquema que eu faço com pergunta grande sempre. Netflix faz cinema, às vezes ela acerta assim, olha, dois papas, Roma, é história de um casamento, mas na maioria das vezes é só bola fora. O que você considera um bom filme? Um filme que não me gera indiferença. Qual é seu gênero favorito? Eu não tenho. A 24 me chamar pra fazer um filme, eu vou. Gente, pelo amor de Deus. Se uma dupla de sertanejo universitário amador aqui da cidade me chama pra dirigir o clipe, eu dirijo. Não tem problema com isso não, imagina a 24. E se eu fosse indicado pra ir num evento, no Oscar, eu iria. Eu iria alugar o melhor terno da cidade, iria, claro que iria. Se eu acho que as crianças conseguem absorver filmes como os da Pixar. Ah, eu acredito que sim, na realidade delas, claro, assim, elas vão perder coisas, mas acredita, o próprio adulto perde muita coisa assistindo um filme. Como consigo saber se uma direção é boa ou ruim? Então, isso é um pouco complicado, né? Porque depende muito da produção. Hoje em dia é comum a gente ver diretor que não teve poder nenhum no set porque tinha uma produtora ali exigindo coisas. Então, o filme, por exemplo, ele tem péssimas atuações, um efeito especial terrível. Furo de roteiro do começo ao fim. Antigamente, a gente poderia tranquilamente botar isso na conta do diretor, né? Como é que o cara deixou isso passar? Como que o chefe do departamento criativo do filme deixou isso ir pra versão final do filme, meu Deus? Mas hoje é muito fácil da gente ver o diretor em entrevista reclamando que ele não teve a condição de impedir algum tipo de acontecimento no set. Quer dizer, eles tinham um prazo, senão ia dar multa pra todo mundo, eles não poderiam caprichar muito, ou tinham uma exigência, ó, tem que ser esse ator aqui. É um monte de coisa. Por isso, assim, hoje pra gente ver se um diretor é bom ou não, é bom a gente analisar a filmografia. Então, analisa a filmografia e vê se o cara tem bom gosto ou não. Mas isso não impede dele fazer um filme ruim no meio dela, entendeu? Gabriel Moreira tá sempre aí, né? O José Mojica entra no hall dos maiores realizadores de terror. Olha, sinceramente, eu não gosto. Eu compreendo a importância, entendeu? Eu sei, eu tenho até a biografia dele aqui, mas o terror dele não funciona pra mim, não. Se eu acredito que o Brasil pode receber um Oscar num futuro próximo, não, não. O cinema hoje vive uma crise criativa? Olha, o cinema em geral, não. Pergunta grande do Tio K, eu vou responder rápido aquele esquema, tá? Meu filme favorito do Scorsese, Os Bons Companheiros. Qual é o meu musical favorito? Violinista no Telhado. O que eu achei de Top Gun, Maverick? Eu gostei muito. Você estuda como fazer roteiro? Sim, eu estudo o cinema em geral. Buster Keaton ou Charlie Chaplin? Chaplin, qual é o meu filme favorito dos dois? Pra mim, no Chaplin, eu fico com o Carlito nas trincheiras. E do Buster, eu fico com o General mesmo. O que eu acho do Wes Anderson? Eu gosto demais do Wes Anderson. É um livro que eu gostaria de ter uma adaptação. Olha, eu vou puxar dois quadrinhos, tá? Tex e Maus. Seria interessante. Qual diretor gostaria de reviver pra bater um papo? Nossa, eu nunca pensei nisso. Mas o John Buston deve ter muita história legal pra contar. Que tipo de fotografia mais me agrada? Filmes escuros, como A Bruxa ou O Oposto? Então, eu não tenho muito isso, assim. Se a atmosfera do filme estiver conversando bem com a fotografia, eu gosto. Tanto que a clareza do Onde os Fracos Não Tem Vez, por exemplo, quanto o escuro do Labirinto do Falmo, todos são ótimos. Pra finalizar, uma pergunta da Jessica Lemos sobre o Oscar de 2020, onde Parasita ganha como filme estrangeiro. Se eu não concordo que Estudar de Deus merecia esse feito bem antes, né? Então, essa conversa é difícil, porque se você for olhar o contexto, quantas vezes o Oscar já não fez essa palhaçada de esnobar um filme estrangeiro? Eu falo disso aqui no canal direto, né? Porque, olha, um exemplo, tá? Em 80, Stalker lança na Rússia, né? Um filme extremamente visceral, um filmão. O melhor trabalho do Tarkovsky, um absurdo. Aí, o que o Oscar faz? Ele nem indica o Stalker e, esse ano, o Oscar carrega o Kramer vs. Kramer. E o pior é que eu gosto de Kramer vs. Kramer, mas vamos ser sinceros. É um filme que você vê depois do almoço. Aí, depois, o Sérgio Leone lança Era Uma Vez na América, né? Um dos maiores filmes que existe na Terra. E, de novo, nem indicação leva, tá? Até o Purple Rain e o Gust Busters levam indicação e ele não. 69 é a mesma coisa. O Sérgio Leone lança Era Uma Vez no Oeste, nem indicado é. O ano em que lança o Cinema Paradiso, o filmaço, né? Tem indicação? Não. Quem ganha o Oscar esse ano? O Raymond com Dustin Hoffman. Que é um filminho mais... Eu não vou nem falar nada. Então, assim, quando você começa a olhar em volta, tudo que já aconteceu, né? Você vê esses absurdos e até esquece do Cidade de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Eu já tô ficando até anestesiado com o Oscar já. Se amanhã o Jack Nicholson lança o filme da sua vida, né? Uma despedida, uma homenagem ao cinema. E quem ganha o Oscar é o Jared Leto, eu não vou falar nada. É a mesma história do Ennio Morricone, né? Ele viveu a vida inteira fazendo só as melhores músicas do cinema. E ele não ganha Oscar nenhum. Por que isso? Porque é italiano. Aquele ano do A Missão, né? Uma das trilhas mais emocionantes de todos os tempos, tá? Uma música de egética impressionante. Um arranjo com o Boé que fica marcado pra história da humanidade. A coisa mais linda do mundo, o Oscar vai pro Jazz no Round Midnight. Ah não, enfim. Finalizando o vídeo aqui, tá? Se tiver pergunta, deixa nos comentários que no próximo eu respondo. Deixa um like, escrever, aquela coisa, né? Enfim, até o próximo e tchau. E aí E aí Obrigado.